Música Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Destaque, sempre discutindo a cidade e nossa região. Vendo os problemas, o que a gente pode trazer de solução e também fazendo críticas construtivas. E como todos sabemos, a nossa cidade e a vida e o Estado e o Brasil é construída através de discursos políticos. Então nós trouxemos, sempre trazemos gente de todos os partidos. E eu resolvi trazer alguns amigos aqui, um grande amigo, Paulo Costa, para falar sobre a organização partidária do PT, basicamente aqui da região do Alto, Tietê. E ele, gentilmente, veio nos acompanhar. Então, vamos dar boa noite para os nossos amigos. Douglas Izzo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. É um prazer, enorme prazer estar aqui para fazer um debate. Ele que é coordenador aí. E ao seu lado, Paulo Costa, todo mundo conhece aqui na cidade de Guarulhos, que é o vice-coordenador. É isso, Paulo? Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores. É um prazer imenso estar aqui no Tribuna Livre. Estamos aqui para poder contribuir com o debate político, programático, organizativo do PT em Guarulhos e na nossa macro região. Bom, o PT já comanda o país há muitos anos e Guarulhos também. Nós tivemos a Loipia, está em dois mandatos, estamos indo para o segundo mandato de Sebastião Almeida. E tem um desgaste natural. Então, esses organismos partidários têm um grande trabalho, que é, de uma certa forma, não deixar esmorecer. Como, Douglas, caiu um pouquinho esse ímpeto dos militantes? Olha, o que a gente observou no processo de eleição direta do PT, porque no PT os dirigentes são eleitos através do voto direto do filiado. Então, o que nós pudemos observar nesse processo de eleição direta do PT, é que houve uma empolgação da militância, que compareceu de forma maciça e participou diretamente, não só votando, mas participando dos debates internos entre os candidatos. Então, para nós do PT, foi um motivo de muita satisfação poder estar nesse momento do pé, de fazer o debate interno e sentir que a militância do PT é uma militância que cobra esse debate interno para a organização do partido. Paulo, me diz o seguinte, quantas cidades são que vocês vão, de certa forma, coordenar e quais são os planos para tentar insuflar essa vontade de discutir política, de discutir os problemas, de trazer soluções? Me fala um pouquinho sobre as coordenadorias. Quantas cidades são? Bom, Roberto, são 11 cidades. Vamos começar lá do fundo, Guararema, Biritib e Salesópolis, que são as cidades ali do que a gente chama do Zico das Águas. Aí tem Mogi das Cruzes, Suzano, Boá, Itacoar, Ferraz, Mais, Santo Isabel, Arujá e Guarulhos. São essas 11 cidades que compõem aqui a nossa macro-região. Só para, antes de falar da questão organizativa, pegar um gancho aqui da fala do Douglas, sobre a questão da empolgação da militância. Acho que um bom exemplo sobre a questão da empolgação se dá após o processo de julgamento da ação penal 470, conhecido aí como mensalão. Após a condenação, que é uma condenação que a gente entende que ela é política, porque ela fere a questão do direito, a forma como se deu o julgamento, utilizando o mecanismo para a condenação esdruxo, uma coisa que é condenada pelos meios jurídicos. A própria OAB se posicionou ao contrário. A demonstração que a militância deu ao socorrer os companheiros que foram condenados de forma arbitrária, porque estão em regime fechado, sendo que a condenação é semiaberta, para ajudar a levantar o recurso, tanto do Zé Dirceu, como do José Genuíno e do Delúvio, é uma demonstração de que a militância, de fato, continua comprometida, entende o processo político e eleitoral, sabe que o erro está no sistema, porque a condenação do sistema eleitoral se deu como exemplo dos nossos companheiros, levando em consideração que tudo começou com o PSDB em 98, com o Azeredo, com o Valfrido Marisguia, e aí o processo vai prescrever. Então, só para poder pegar esse gancho, para poder falar um pouco sobre essa empolgação da militância que não se encerrou. E no que diz respeito à nossa organização, a MACA tem essa tarefa de ajudar os diretores a se organizar, de pensar o planejamento estratégico. Nós fizemos o planejamento estratégico da MACA agora recentemente, estamos orientando os diretores a fazer os seus planejamentos. E das 11 cidades, apenas duas cidades, nós temos aí como tarefa constituir o partido, porque o partido hoje não tem direção, que é a cidade de Guararema e a cidade de Britiba. As demais cidades, nós estamos aí com os diretores constituídos e o pessoal muito motivado para os desafios que tem esse ano, que é a eleição que acontecerá em outubro. Muito legal, o Paulo fala de forma muito tranquila com relação a esse processo, chamado Mensalão, que, como ele mesmo disse, começou lá atrás, aí que é uma coisa complicada, começou com o PSDB e continua com o PT. Como, Douglas, como passar isso para a militância? Como, que uma coisa é o que é e uma coisa é o que aparenta ser? Na política é muito mais, às vezes na política vale muito mais o que aparenta ser do que é. Então, está impregnado o Mensalão no PT. Como passar esse discurso para essa nova militância que está chegando, que o PT já não é mais nenhum partido novato, é um partido que está aí, que tem toda uma estrutura importante, um discurso bem formato. Como passar isso, principalmente, na nossa região? Nós estamos falando da nossa região, Guarulhos e Alto Tietê. Como vocês preparam esse discurso para esses novos militantes que estão chegando aí? O PT, hoje, ele tem um ritual para a filiação de novos filiados que queiram fazer parte do Partido dos Trabalhadores, que é o ritual de você realizar plenárias formativas para esses novos filiados. Então, o novo filiado, ele vai conhecer o estatuto do partido, o programa, os direitos e as obrigações partidárias. E, dentro desse processo formativo, nós trabalhamos a história do Partido dos Trabalhadores e que, em conjuntura, foi criado o PT. E não deixamos de fazer o debate da atualidade. E, dentro desse debate sobre as questões atuais, nós trabalhamos a questão dos avanços dos governos petistas, sejam eles a nível municipal, estadual e do governo federal, e também fazemos o debate, um debate muito intenso, sobre o que foi esse processo, ação penal 470, que nada mais foi do processo de Caixa 2 e que o Supremo Tribunal Federal, eu acho que o Paulo Costa colocou com muita propriedade, usou a teoria do domínio de fato para poder condenar os petistas, alegando que tudo aquilo que está sendo imposto como acusação aos companheiros do Partido dos Trabalhadores, havia uma pré, todos eles sabiam daquilo que estava acontecendo. Então, o PT, resumindo, o PT é um partido que prioriza o debate interno de todas as questões. E o PT, quando a gente fala em organização do partido, não é organizar o partido apenas para disputar a eleição. Nós organizamos o partido para lutar pela habitação, pelo saneamento básico, pela educação, pela creche, pela pré-escola, por universidade, nós temos uma grande campanha para uma universidade pública no Alto Tietê, que não temos uma universidade pública na região do Alto Tietê, um debate interno que nós estamos fazendo, fazemos um debate sobre a questão da mobilidade urbana, já que o trem da linha, tanto a linha variante como a linha tronco, é um desrespeito para aqueles trabalhadores que moram no Alto Tietê e se deslocam para São Paulo. Então, o PT, ele é um partido que ele vive internamente em debates constantes, não só na organização para fazer a disputa eleitoral, mas também nos principais temas que são objeto de debate que afligem a classe trabalhadora, que uma boa parte do PT é formado por sindicalistas, então é natural que todo esse debate de organização dos trabalhadores se ocorram internamente dentro do PT. Paulo, você não acha que o PT foi muito para a direita, não? O PT de hoje, ele não agregou outros valores que não existiam inicialmente? Ele não foi muito, ele não abriu muito o leque de apoios, por exemplo, para chegar ao poder e para se manter no poder? Isso não é perigoso ideologicamente? Não, eu... aí há divergência, né? Eu vou discordar, porque a visão é assim, uma coisa é o posicionamento partidário, são as nossas resoluções, aquilo que a gente pensa enquanto instituição partidária, é a nossa visão de sociedade. Outra coisa é quando você é governo, porque quando você é governo, as próprias regras do sistema eleitoral atual, para você governar, você precisa ter 50% mais um para você conseguir... Então você tem que mudar o seu discurso, mudar o seu pensamento? Não, eu não acho isso. Na verdade, é o seguinte, se você tem um governo, que é um governo de coalizão, você precisa respeitar aliados, porque você não ganha sozinho. O PT disputou a eleição 82 com Lula, governador, foi um desastre, inclusive alguns intelectuais achavam que o PT não tinha futuro, nós tivemos que fazer uma reunião, que é a reunião que a gente chama do 113 no Colégio Sion, foram 113 que falaram, não, nós vamos continuar, porque havia uma dissidência querendo que nós encerrássemos aquele ciclo, voltasse para o MDB, para o PMDB, porque não viam futuro no PT. E um grupo de 113 se reuniu no Colégio Sion, vários companheiros que hoje estão aí ocupando postos importantes, e alguns, inclusive, que são vítimas dessa ação penal 470, que resistiram e defenderam a manutenção do PT. Agora, nós disputamos três eleições tendo o PCdoB como aliado. E o que a sociedade nos dizia? Olha, vocês, o discurso de vocês não nos contempla, e a gente não conseguia passar dos 40%. Para a gente ganhar a eleição, nós tivemos que fazer uma aliança mais ampla com outros setores da sociedade, com setores médios, tivemos que dialogar com o empresariado, tivemos que dialogar com outros partidos. O Lula ganhou a eleição tendo como vice um empresário de Minas Gerais, do ramo texto, o José de Alencar, que era do PR na ocasião. O cara está à direita. Não, nós não estamos tendo divergência no que diz respeito à coalizão. A divergência nossa está no aspecto ideológico. O PT tem a mesma ideologia. Agora, quando você governa, você não governa 100% com a sua ideologia, porque você faz um acordo político de coalizão, de composição. E para garantir que no Congresso a gente consiga aprovar projetos que são de interesse do povo, como nós temos aí o ProUni, como nós temos o Bolsa Família, que são todas políticas institucionais hoje, porque foram votadas e aprovadas nas duas casas de lei, tanto na Câmara como no Senado. Para isso, você precisa ter um acordo político para garantir uma coalizão governamental. Então, o PT hoje não governa sozinho. Ele governa num acordo político com outros partidos que dá sustentação a esse projeto que vem transformando a realidade do país. E se a sociedade não tivesse reconhecido que, de fato, nós conseguimos avanço importante, ela não tinha garantido o PT e aliados comandando o país por esses... nós estamos aí no terceiro mandato. E vamos tentar agora o quarto mandato com a presidenta Dilma. Bom, é o seguinte. Quero deixar uma pergunta aqui para o nosso amigo Douglas e para o nosso amigo Paulo. Houve alguma coisa errada no mensalão do PT? Existiu um mensalão tucano? Ali do Azeredo e tal? Ou do Azeredo foi um e do PT foi só caixa dois? Vamos para um rápido intervalo e na volta o Paulo Costa e o nosso amigo o Douglas Izzo vai nos responder essa pergunta. É rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.